Olá, inicia-se então o capítulo 12, capítulo no qual vamos estudar o display LCD. O display LCD é um display alfanumérico, ou seja, ele mostra números e caracteres, e é muito comum você encontrá-lo em qualquer projeto eletrônico. Então a gente vai usar o display, que é esse modelo apresentado aqui, de duas linhas por 16 colunas. E esses displays, no geral, usam esse controlador aqui, que é o HT44780. Esse é um controlador praticamente padrão, que vem em displays de diversos tamanhos. Então você vai encontrar esse display com duas linhas por 16 colunas, uma linha por 8 colunas, duas linhas por 20 colunas, etc. Mas o código em si é o mesmo, desde que ele utilize esse controlador, e na maioria dos casos ele utiliza esse controlador, que é o HT44780. Aqui temos a pinagem desse display, note que ele tem dois pinos aqui para o backlight, o pino 15 e 16 alimenta o backlight no display, tipicamente em 5 volts, tem o barramento de dados, vejam que são 8 pinos de barramento de dados, TV0 até TV7, 3 pinos de controle, chamados RS, RW e E, tipicamente utilizamos apenas o pino RS e E, o RW é ali aterrado, porque esse pino RW ele serve para fazer a leitura ou escrita no display. Como o nosso interesse é somente fazer a escrita, então tipicamente esse pino fica ligado ao GND diretamente. Então são dois pinos de controle que são utilizados, nesse caso o RS e o Wink, o Enable. E apesar de ter 8 pinos de barramento de dados, tipicamente usamos apenas 4 pinos de dados, e nesse caso são os pinos de DB7, DB6, DB5 e DB4. Ou seja, o display, LCD, uso o controlador HT4470, pode funcionar em modo de 4 ou 8 bits. Para com os apinos, o modo 8, 4, 4 bits é o mais utilizado. Além disso, temos o pino de alimentação, o pino 1 é o GND, o pino 2 é o VCC, vamos ligar aos 5 volts. E o pino 3 faz o ajuste do contraste do display de CD. Esse ajuste varia display para display, mas no geral o que se faz é ligar um resistor de 1 kOhm, em série com terra. Isso já dá o contraste ideal para o display. Mas você também pode ligar um pote e ajustar manualmente o contraste ideal. Aqui temos a pinagem do display, note que no pino VCC está ligado 5 volts, no VSS e no GND. Essa ligação você deve fazer em conjunto com o kit, já que o kit não tem disponível no display, você vai ter que ligar um display de CD diretamente, fazer essas ligações em conjunto com o kit para que ele venha a funcionar. Então, liga o pino VCC em 5 volts, o pino VSS em GND. O pino VO insere com o sensor de micro-ohm ao GND. O pino RS e N são os pinos de dados, e aqui temos os pinos de controle, RS e N e D4 e D7 são os pinos de dados. O esquema elétrico utilizado está apresentado aqui. Note que temos aqui o display, o pino 1 e o pino 5 aterrados, o pino 2 ligado 5 volts, o pino 3 insere com o sensor de 1 kOhm, o pino 4 e 6 fazem a conexão de controle, o pino RS e N. E o dos pinos 11 é o 14 e os pinos de dados. Note que, desse experimento, eles estão ligados da seguinte forma. O RS é ligado para o PB15 e o PB14, e os pinos de dados, o PB10, PB11, PB12 e PB13. Então, esse experimento foi feito dessa forma, mas você pode mudar os pinos também, de acordo com a sua necessidade, não teria nenhum problema. Desde que tem um pino digital, pode ser usado por pino, tá? Mas aqui foi utilizado os pinos do porte B, no caso do PB10 até o PB15. Note que precisamos de seis pinos para controlar o display de CD. Bom, funções e listadores utilizados. As funções que nós vamos ver aqui estão listadas lá no capítulo referente às funções do micro-C. Agora a gente vai detalhar melhor as mesmas para ficar mais claro o que vamos fazer. Então, vamos lá. O primeiro passo para configurar o CDN é informar os pinos em que ele está ligado, ou seja, em quais pinos do STM32F100 os pinos RS, N, D4, D5, D6 e D7 estão conectados. Então, a configuração será feita conforme o texto de código a seguir, observando a pinagem dada no esquema elétrico. Então, note o pino LCDRS ligado ao B15, o pino PB15, como consta aqui no esquema elétrico, o pino EN ligado ao B14, o PB14, conforme consta no esquema elétrico, o D4, D5, D6 e D7, ligado também aos pinos do porte B, conforme consta no esquema elétrico. Então, o primeiro passo é a gente definir em quais pinos os pinos RS, N, D4, D5, D6 e D7 estão conectados ao arme. O próximo passo é inicializar o LCD, o qual será feito através da função LCD MIT, em que este se baseará nos pinos informados anteriormente para inicializar o LCD. Outra função importante é LCD OUT. essa função você passa para três parâmetros, a linha, a coluna que vai ser impresso, lembrando que o display tem duas linhas, essa aqui é a primeira linha, essa aqui embaixo é a segunda linha, e 16 colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, até a coluna 16, que é a última. Então, a gente informa através da função LCD OUT onde a gente quer imprimir a informação do display, passando como parâmetro a linha, a coluna e o texto. Vejamos o código fonte, então. Inicialmente, ele começa definindo os pinos, então temos aqui o S-BIT, LCD, R, S, E, T, L, P, U, B, O, D, R, D, 15, N, D, 4, D, 5, D, 6, D, 7. Ou seja, nesse ponto, nós estamos definindo em quais pinos o display de CD está conectado ao arme. Em seguida, estamos na função DOCUMENT. A primeira função é chamada SEMPRE-LCD MIT, essa função inicializa o display de CD. Note que, enquanto o display não for inicializado, ele fica com uma tarja preta. A tarja preta inicializa, indica que ele não for inicializado. Então, ao chamar essa função LCD MIT, o display será inicializado. Em seguida, chama-se a função LCD OUT e, no caso, informando que vai ser impresso a partir da primeira linha, a primeira coluna, o texto SERM TECHNOLOGIA. E, na função abaixo, a partir da segunda linha, a primeira coluna, o texto SERM.COM.BR. Ou seja, esse experimento vai apresentar uma informação do display de CD. Então, senhoras e senhores, eu peço agora aqui. Conectem o display de CD ao kit didático, façam as reações conforme foi apresentado, escrevam o código, compilem o mesmo, gerem o arquivo EXE, façam a gravação através do ST-Link, e o modo de observar o experimento. Ao acabar esse exercício, não deixe de fazer a atividade que foi proposta neste tópico, de modo avaliarmos o seu aprendizado. Em caso de dúvida, por gentileza, fique à vontade de contatar através do fórum ou os outros meios de contato disponibilizados na plataforma de ensino. Agradeço a todos a atenção. Um abraço e até mais.